Bom, e eu quero que você faça muito sucesso, que você faça amigos, que você ganhe dinheiro, que você compre ouro também, é sucesso, tem tudo isso pra te oferecer, é fábrica, e aqui a gente compra ouro com garantia na caixa e com preço bom, que é importante. Isso mesmo, tá? Você vai encontrar peças de ouro, precisa ter uma ideia, duas parcerias de R$42,00, temos outras peças também. Garantilha aqui, olha, com pingente, duas parcerias de R$42,00, com certificado de garantia aliança, pra você que quer ficar noivo, você quer uma simples, você quer sofisticada, com brilhante, você vai encontrar também. Tem os modelos no site também da Sucesso. Agora, a gente vai mostrar o mostruário pra você que quer revender, como é que funciona, hein? Olha, o atacado é R$10,60,00, você pode comprar um mostruário já montado na loja, ou pode montar o seu mostruário. Agora, pra entrar no site, tanto pra ver ouro, como pra mostruário, qual é? É a sucessojoias.com.br Legal, agora aqui a gente vai dar ideia de preço no atacado, pra você ver como vale a pena revender. Imagina você vem aqui e você compra, olha só, Tomozeleira, pulseira, 99 centavos. Gente, é brincadeira, você vende por R$2,00, por R$3,00, vai vender muito, porque é barato e ainda vai ganhar, tá vendo? Aqui, ó, mais R$0,99. Anel e brinco também. Brinco, R$0,99, aliancinha aqui, olha que bonitinho, R$0,99. Gente, que isso, R$3,00, olha só, brinquinho, com pedrinha, você vai encontrar, tornozeleira, pulseira, R$3,00. Olha que anel diferente, R$3,00 também, olha que diferente, com relevo aqui lisinho também você encontra. Bracelete por R$3,00, brinco de argola aí por R$3,00. Nossa, como é que você consegue, hein? Olha, muitas peças, muita novidade, tá? E aqui, R$5,00? Bola de modelo de pulseira por R$5,00 também você vai encontrar. E ali, olha, tem a caixa lotada pra você escolher, é loucura. Agora, fala onde é que tem sucesso. Em Santa Mara, o telefone é 55239696. Tem no Tatuapé também, né? 2949988. O que é que você tá esperando? É sucesso, vem pra cá.